Se você perguntar para alguém ou eu te perguntar, você gosta de dinheiro? Normalmente a resposta é sim. Hoje não é a quarta do amor, mas você já parou para pensar no seu relacionamento com o dinheiro? Ele vem ou vai embora com mais facilidade? Para falar sobre a energia do dinheiro, eu recebo o terapeuta holístico Marcos Alexandre. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pessoal de casa, tudo bem? Dinheiro para muitos que gostam. Diz que gostam, mas não é bem assim. Você que trabalha diretamente com isso, tem uma experiência e uma vivência também para fazer essa aproximação, para destravar. Eu sou terapeuta, sou constelador, trabalho já há muitos anos com atendimento a pessoas. E na minha experiência eu percebo como as pessoas têm crenças limitantes a respeito de dinheiro e dificuldades inconscientes para conseguir chegar ao dinheiro, a dizer que gosta de dinheiro, a entender o que fazer para se conectar com o dinheiro. Não é fácil, não é só criar, eu quero que flua o dinheiro. Não é assim. Você tem que fazer o que o dinheiro pede que você faça. É uma energia que existe no mundo e é uma energia de vida. O dinheiro não é uma energia de ganância ou de egoísmo. Pode ser que a pessoa é assim. Quem já é egoísta, quem já é ansioso, vai ser sendo pobre ou rico, não importa. O dinheiro do salvo vai aumentar o que você já é. Então, quando você tem uma dinâmica interior, uma permissão para viver, quando você quer viver bem, quando você se permite viver em todos os sentidos, a energia do dinheiro, ela permite isso para você também. Agora, essa relação com o dinheiro, ela não é exatamente algo consciente, não basta dizer eu gosto de dinheiro. Tanto que é que o Marcos me propôs fazer uma dinâmica, fazer comigo e você em casa vai poder fazer também, a gente já vai começar fazendo essa dinâmica, para dar tempo de você compartilhar também o que você, o que isso significou para você, se fez sentido ou não. Vamos lá. Estou aberta então, vamos lá. Essa é a prova de que realmente é inconsciente. Então, eu vou pegar uma cadeira aqui. Pessoal de casa também, pegue uma cadeira, um puff, alguma coisa que você pode colocar na tua frente. Então, eu vou colocar aqui em frente a Keltrin. Pode ser aqui? Pode. Fica um pouquinho mais atrás assim, deixa eu ficar um pouquinho mais escondido aqui também assim. E você, Keltrin, respira fundo, fecha os olhos um pouquinho, sem saber nada, sem intenção nenhuma. Abre os olhos e olha para essa cadeira na tua frente. E sinta, como é que é olhar para ela? Você gosta dela? Você não gosta? Eu gosto. Ela gosta de você? O que você sente em relação a ela? Como é que ela olha para você? Qual que é a sensação? Eu sinto algo amistoso. Ela está disponível para mim. Está disponível para você. E você? Tudo bem. Acho que estou. Acha? Você acha? O que está faltando? Eu sinto uma certa dificuldade em dar o primeiro passo. Perfeito. Perfeito. Falta alguma coisa. Sempre que a gente olha dessa forma, sem intenção nenhuma, a alma mostra o que está acontecendo. Você, Keltrin, aqui em pé, representou o dinheiro. E a cadeira representou a você. Sinta, então, o dinheiro gosta de você, mas não está dando o primeiro passo. Falta alguma coisa ainda. Para você, falta alguma coisa, como pessoa. Então, perceba, né? Agora você sabe como o dinheiro te vê. Quem sabe agora você quer fazer alguma coisa, porque o dinheiro também deu o primeiro passo em direção a você. Então, além da minha intenção, eu também preciso pensar no dinheiro como uma energia vindo... Agora você entendeu, né? Quem fez em casa também entendeu como que o dinheiro vê você. Será que o dinheiro quer pular em cima de você? Que bom se foi assim, mas e se não foi? E se deu um passinho para trás? Você sentiu, eu gosto, eu gosto da Keltrin, mas eu não dou o primeiro passo para ela. Falta alguma coisa. E aí cabe a você, Keltrin, saber o que fazer. E é isso que eu ensino, é isso que eu faço, é isso que eu mostro para as pessoas como fazer na prática. Muito bem. Então, tá. Posso guardar a cadeira? Pode guardar, então. Pessoal de casa, mandem mensagem para a gente também, né? O que vocês sentiram, como é que foi olhar para a cadeira, para a gente poder compartilhar isso também. É um exercício, então, para você ver como você se relaciona. Claro, é um relacionamento. Hoje pela manhã, ainda que hoje seja ponto facultativo, o centro não está tão movimentado, mas eu fui às ruas para saber o que as pessoas pensam, como elas se relacionam com o dinheiro. E as respostas foram bem surpreendentes. Helena, como que você enxerga o dinheiro? O que o dinheiro significa para você? Ah, o dinheiro significa para mim investir, né? Para a gente ter uma vida melhor, para poder usufruir, né? Mas não para amontoar. Para fazer caridade, para ajudar as pessoas que precisam da gente, né? E por que você acha que não é importante acumular dinheiro? Olha, eu não acho necessidade de acumular. Eu acho que a gente está aqui na Terra é para ajudar as pessoas, para fazer o bem, para ver quem está necessitado, para você poder se alimentar, mas não acumular. E na sua visão, o dinheiro traz felicidade? Não. Só traz bem-estar, mas felicidade não. Nada. Como é que você enxerga o dinheiro na sua vida? Acredito que hoje o dinheiro é fundamental para conseguir realizar muitas coisas, né? Sem o dinheiro a gente não consegue progredir em muitas áreas da vida. E você tem observado que na sua vida o dinheiro vem com facilidade, ou ele é mais difícil de entrar e mais fácil de sair? Com certeza é difícil de entrar e fácil de sair. Está tudo muito caro, então é difícil conquistar, é difícil ter esse dinheiro guardado, mas infelizmente a gente precisa soltar ele para conquistar as coisas, né? Então, não tem como deixar de gastar também. E como você faz para atrair mais dinheiro? Você tem algum tipo de comportamento ou pensamento, assim, para atrair mais dinheiro ou não é uma preocupação? A vontade é grande, então eu trabalho mais e me dedico mais dentro da minha área. E é isso que eu tento sempre fazer, né? Me especializo mais, trabalho mais e tento atrair mais clientes, ainda mais dentro da minha área. E tu tem alguma dúvida, então, sobre dinheiro? Bom, então, gostaria de saber por que dentro de uma família, alguns tem tanta facilidade para atrair o dinheiro e outros nem tanto. Pergunta boa, né, Marcos? Mesma criação, e às vezes tem gente que é tão bem sucedida, ganha muito dinheiro e outras pessoas que patinam. Claro, cada pessoa é diferente, Kelsey, mesmo na mesma família. No caso dessa pessoa, por exemplo, ela falou, infelizmente eu tenho que gastar, né? Essa postura de infelizmente eu tenho que gastar não é uma postura próspera. Ela vai ter mais dificuldade em ganhar e mais dificuldade, cada vez mais, em crescer em relação ao dinheiro. É uma chavinha que tem que virar assim, né? Quando eu gasto dinheiro, quando eu contribuo com as pessoas, eu faço parte da prosperidade dos outros. E assim os outros podem pagar para mim também. Ela falou que ela quer mais clientes, né? Claro, quando ela gasta mais, quando ela paga mais para os outros, sem, assim, infelizmente, ela também pode receber mais. E também essa ideia de que dinheiro não traz felicidade, muitas pessoas também dizem que dinheiro, ao contrário, né? Não traz, dinheiro é sujo, dinheiro é algo que não traz coisa boa. Isso interfere no relacionamento também? Claro. Ser materialista que não traz felicidade, mas o dinheiro traz sim. Se você pode, por exemplo, sair com seus amigos para jantar, para viajar, pode pagar uma boa escola para tua filha, pode morar bem. Eu estava vendo aqui na recepção agora uma reportagem, um bairro, né? Era a Cori sem água há tanto tempo. Quem mora nesse barco está feliz, será? Não está muito mais feliz num bairro, melhor, com água o tempo todo? Por isso que tem dinheiro. Claro que dinheiro não traz felicidade. Ser materialista que não. Porque com o dinheiro você pode ter experiências, você pode ter bem-estar, como aquela pessoa falou ali. E, Marcos, isso pode estar relacionado também a questões familiares, a questões da história dessa família? Com certeza, com certeza. A gente não conhece, muitas vezes, a história da família, né? Mas na constelação nós vemos, às vezes, a pessoa traz uma culpa do passado. Um ancestral que pode ter roubado alguém, prejudicado alguém. Ou alguém que foi roubado, que foi prejudicado e ficou com aquela energia do dinheiro meio com medo, né? Do dinheiro, como vendo o dinheiro como algo negativo. E alguém hoje, gerações depois, traz ainda essa trava, traz as dívidas. Todas, pessoal, em casa, né? Quem tem dívidas tem emaneiramentos sistêmicos na família. Porque a gente sabe que não importa o valor que a gente ganha, sempre é como a gente se relaciona com o dinheiro. Você sabe que a gente ganha mais que você e vive endividada. A gente ganha menos que você e está tudo bem. Não é o valor que conta, não é o salário que importa. É o que você faz com a energia do dinheiro. E para isso tem que virar umas chavinhas, aprender o que fazer.